O presidente não quer confusão, mas fez uma fala bem forte na cerimônia de posse do presidente do BNDES. Durante esse encontro, aliás, que foi com jornalistas, o presidente Lula disse que a Advocacia-Geral da União deve entrar na justiça contra as cláusulas da capitalização da Petrobras. Lula classificou o modelo de privatização como, abre aspas, quase bandidagem. Fecha aspas. Vamos ouvir. Gasta quando você privatiza uma empresa como a Eletrobras e pega o dinheiro para fazer o quê? Para pagar juros da dívida? Isso é gasto. Agora, quando você investe na comida para o povo, na saúde do povo, na educação do povo, isso não é gasto, chama-se investimento. É esse tipo de investimento que eu quero fazer para ver se o povo pode viver mais decentemente nesse país. A Eletrobras, o governo tem 40% das ações. E o governo só pode participar da direção como se tivesse 10%. Se amanhã o governo tiver interesse de comprar as ações, as ações para o governo valem três vezes mais do que o valor normal para outro candidato. Ou seja, foi feito quase que uma bandidagem para que o governo não volte a adquirir maioria na Eletrobras. Nós, inclusive, possivelmente, o advogado-geral da União vai entrar na Justiça para que a gente possa rever esse contrato leonino contra o governo. Porque é contra o governo. Tanto na participação acionária, nós queremos ter mais gente na direção e mais gente no conceito, quanto esse negócio de que você não pode comprar porque você vai pagar três vezes mais caro. Isso é uma coisa irracional, maquiavélica. Vamos agitar aí, Zered, então, para repercutir esse cenário. E até te pedindo a gente ler, Zered, da gente relembrar o processo da Eletrobras, que a gente repercutiu bastante, trouxe aqui, aí abriu uma parte das ações, as pessoas poderiam comprar e tudo mais, mas agora meio que seria um processo de vamos voltar umas casinhas e o governo recomprar essas ações que já foram vendidas. Está meio complicado. Você pode explicar para a gente? Está confusa a fala de Lula porque o propósito é confuso e é irracional para repetir as palavras do presidente Lula. A Eletrobras passou por um processo de capitalização com diluição das ações do governo federal, portanto o governo federal deixou de ser o acionista majoritário, num processo que foi de extremo sucesso não só para a companhia, mas também para o governo e para o consumidor. O governo federal deixou de ser o acionista majoritário, continua sendo o maior acionista, mas na tomada de decisões e no peso do seu voto, nas decisões da companhia no Conselho de Administração, como disse o presidente Lula, realmente não pode ser maior do que qualquer outro acionista que tem até 10% da empresa. Esse foi um modelo escolhido exatamente para evitar que a Eletrobras tivesse um dono do setor público, no caso do governo, ou do setor privado, um grande grupo que comprasse mais de 10% das ações e, portanto, tomaria conta da governança da Eletrobras. Foi esse o modelo adotado. E muita gente me pergunta, mas quanto custaria se o governo quisesse comprar as ações? Eu não preciso fazer essa conta. A conta que a gente tem que perguntar é a seguinte, quanto que a Eletrobras deixou de investir desde o governo de Lula e, especialmente, a partir do governo de Dilma Rousseff, quanto que a Eletrobras deixou de investir que poderia ter contribuído para uma melhora do setor energético no Brasil? A presidente Dilma Rousseff foi responsável pela edição de uma medida provisória, a famosa MP579, que provocou uma mudança absurda no setor elétrico brasileiro e uma conta bilionária, principalmente para a Eletrobras, que perdeu capacidade de concorrência e, portanto, perdeu capacidade de investimento no setor elétrico. A Eletrobras, só ela, não estou nem falando do setor elétrico como um todo, A Eletrobras precisa, e essa é uma conta de especialistas, de 15 bilhões de reais por ano de investimentos. O governo está buscando 5, 7, 10 bilhões de reais para fechar o orçamento, para manter os benefícios sociais. Então, quando o presidente fala assim, é uma medida contra o governo, pode ser do ponto de vista dele e do governo que ele quer implementar, mas não é uma medida contra o consumidor, muito menos contra a sociedade brasileira, que precisa de uma empresa do tamanho da Eletrobras, que ela responde por 30% da geração, 40% da transmissão de energia do Brasil, precisa de uma empresa robusta, bem governada e que tenha capacidade de investimentos, e não uma empresa quebrada, com prejuízo bilionário, como aconteceu depois da presidência de Dilma Rousseff. Taís Herédia, trazendo para a gente esse contexto da Eletrobras, principalmente depois da fala de Luiz Inácio Lula da Silva, chamou de quase bandidagem a privatização. Essa semântica, esse vocabulário é um vocabulário, além de ser inapropriado para um presidente da República, ele só faz aumentar a atenção sobre essa percepção do que quer o presidente Lula.